A festa de lançamento do CD Amazônia 2015 aconteceu na noite de sábado para a madrugada de domingo no curral Zeca Chibelão. O levantador Davi Assayag iniciou o espetáculo Azul e Branco. Cantando a toada tem folclore na floresta, uma das favoritas da galera. Logo em seguida apareceu a estrela do evento, o boi bombar caprichoso. É o espetáculo Amazônia! O amo do boi Júnior Paulain foi o segundo item oficial a entrar no palco e tirou seus versos de desafio. O item número 1, Arlindo Júnior, começou sua apresentação 10 minutos após o início do evento. E as torcidas FAB e Raça Azul deram brilho ao espetáculo, regido pelo ritmo cadenciado da Marujada de Guerra. Sou do norte, caboclo eu sou, sou feliz, caprichoso eu sou. Por esse boi eu sou louco de amor. Seja o que for, faço o que for pra estrela fluminhar. A emoção esporte com a Marujada, vi a festa de boi, nosso som a toada. É bailada, gingada, azulada, floresta vai te conquistar. Todos os itens individuais femininos dançaram as toadas de 2015, no momento das aparições no palco. A sinhazinha Karine Medeiros, com leveza no bailado. A porta-estandarte, Jéssica Tavares, erguendo o pavilhão azul. A cunhampuranga, Maria Azedo, representando a força da mulher indígena. E a rainha do folclore, Brenna de Anar, reverenciando as manifestações culturais do país. Foi um lançamento espetacular. Nós não imaginávamos que ia dar esse público todo, lotado. E é isso, caprichoso, asando como sempre. E esse CD foi feito com muito carinho pra cada torcedor azulado. Eu espero que vocês escutem muito e já estejam afiados pra cantarem todas as nossas toadas lá na arena. Integrante da Sênica, dona Marieta, que há 35 anos brinca no boi, conversou com a reportagem na concentração. Quanto mais vai passando o ano, a gente vai apresentando com mais umas coisas que a gente nunca viu, né? Nunca apresentou. E é mais alegre, mais animado, mais diferente das que era antiga. E assim a gente vai fazendo, por causa que vai mudando tudo e a gente fica muito alegre, porque fica muito bonito mesmo, né? O vice-presidente e coordenador do Conselho de Arte, Rossi Amoedo, avalia a festa e o CD 2015 do Bumbar. O sempre caprichoso é de deixar aí marcados em termos de eventos, de festividades. Vemos um lançamento do CD na Ponta Negra, um belíssimo boi de rua dando pontapé inicial às festividades, ou a temporada de ensaio e a preparação para o Festival 2015. E hoje estamos aí fazendo o lançamento do CD 2015 para o povo palentinense, para a Nação Azul e Branca, que veio prestigiar, casa cheia, curral lotado, coisa que a Nação Azul e Branca sabe fazer muito bem, é comemorar, é festejar um produto maravilhoso que é esse CD 2015. O levantador Davi Assayag também afirma que o CD superou as expectativas. O CD já está na praça, está na boca do povo. O importante é que a galera assimilou os gestoados. A partir de agora é só aperfeiçoar para o Bumbar dos Buscados. Cadê o de Sousa? A festa começou por volta de meia à noite e meia. Agora a expectativa fica por conta do lançamento do DVD Amazônia 2015, que está previsto para acontecer no mês de maio, também aqui no Curral Zeca Estibelão. A partir de agora é só aperfeiçoar para o Bumbar dos Buscados. A partir de agora é só aperfeiçoar para o Bumbar dos Buscados.